Na manhã de ontem, um posto de combustíveis localizado na Rua 260, na região da Meia Praia, em Itapema, foi alvo de um furto que resultou em um prejuízo estimado de cerca de R$ 20 mil. A ação criminosa foi percebida pelos funcionários do estabelecimento, que acionaram as autoridades competentes. A guarnição policial foi acionada via copom para atender a ocorrência de furto no local. Ao chegar no posto de combustíveis, os policiais entraram em contato com o gerente, que relatou os detalhes do ocorrido. Segundo o gerente, ao chegar no estabelecimento, após ser alertado pelos funcionários, foi constatado que a parede do banheiro masculino havia sido quebrada, permitindo acesso à parte interna do estabelecimento. Os criminosos conseguiram arrombar o cofre do posto, de onde levaram uma quantia aproximada de R$ 20 mil em dinheiro. Além disso, também foram subtraídas carteiras de cigarro, cuja quantidade exata não pode ser determinada de imediato. O furto não se limitou apenas ao dinheiro e aos produtos, pois os invasores também danificaram as câmeras de segurança do local e levaram o sistema de gravação, o que impossibilitou a obtenção de imagens que pudessem ajudar na identificação dos suspeitos. Diante do ocorrido, o boletim de ocorrência foi registrado e as medidas legais tomadas.